É, na verdade, eu estou muito contente por enfrentar de novo a Helis. Enfrentar a Helis nesse próximo porque eu joguei sempre lá. Vai ser um jogo difícil, mas eu vou desfrutar disso também. Compartir com Helis, com meus companheiros de agora. E nada, a gente vai por tudo. É, vai ser um jogo muito difícil. Na verdade, eles são um time muito bom também. E nada, eu já estive falando com alguns dos companheiros aqui, falando algumas coisas sobre o adversário. Mas, a gente tem que entrar focado, como sempre. E tenho certeza que a gente vai sacar a vitória. Eu estava muito ansioso por isso também. Estava olhando o jogo dele e seguindo, né? Quando saiu a notícia que o Botafogo não resolveu jogar contra ele, eu fiquei muito feliz. E voltar para o meu país muito rápido para jogar uma Copa Internacional é muito para mim. E, como falei, eu estou muito feliz e contente por isso. E vamos trabalhar para passar a seguinte fase. Vamos fazer o quadril baladinha do chão! ... ... Sizinga ... ... ... ... Tchau, tchau.